Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o Grisada acabou de ser anunciado o terceiro teaser da próxima temporada. Olhem só, manos, essa imagem aí. E eles colocaram na descrição o seguinte, distorça o tempo. E eu não sei se eu tô ficando louco, mas do lado direito do X eu vejo a skin do Atemporal. Quer dizer, um pouco diferente, claro. Muita gente já tá comentando que vai ser a versão feminina do Atemporal no próximo passe de batalha. E claro, essas duas skins provavelmente farão parte do próximo passe de batalha. E do lado esquerdo, eu não sei, parece um pouco pra mim pelo menos a skin do Ragnarok, né? Só que claro, bem diferente aí. Porque essas duas skins da Atemporal Ragnarok são do passe de batalha da quinta temporada. Então será que isso significa alguma coisa de viagem no tempo de skins do passe também? Manos, olhem só essa temporada, com certeza tá com uns temas muito malucos aí. De qualquer forma, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse teaser, né? Na verdade, anunciado hoje. O que você acha que vão ser as skins do próximo passe? Pelo jeito, vai ter a versão feminina do Atemporal e também algumas skins muito malucas. E eu quero saber se vocês gostaram da aparência dessas skins aí ou não. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e tá ansioso pra próxima temporada, deixa o likezão aí porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E claro, mande pro seu amigo que está muito ansioso também pro lançamento aí da próxima temporada, já no dia 1 de agosto, nessa quinta-feira, né? Ansiedade tá muito, muito grande. Então é isso, mande aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!